E o, e o, hoje é dia de folia, meu coração quer conquistar você. É o mês dos baixinhos na Casa X. E olha só que bacana. O telefone da Casa X está na tela para você, ó. 3233, 3233. E também você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, tá? Está aí na tela, ó, 229973, 96468, tá? Você vai estar aí com a chancelada melhor. E nesse mês de outubro a Casa X prepara para vocês um pacote para você que quer levar a turminha inteira do colégio. Gente, são 80 alunos com um precinho, ó, desse tamanzinho. Olha o que está incluso. Buffetes salgados, fritos e assados, batata frita, cachorro quente, pipoca, picolé, refrigerantes variados. Sucos, água. É tudo isso incluso, tá, gente? Equipe de recriação com várias atividades com os nossos personagens. Garçom, segurança, DJ. Está imperdível. O mês dos baixinhos é o mês que a Casa X lança muita coisa boa. Você sonha e a gente faz a festa. Marquei o quê? Um X no seu coração. Procura a minha amiga Cíntia que você vai, com certeza, conhecer as novidades que a maior casa de festas infantis preparou para o mês dos baixinhos. Beleza? Turma, saúde mental. Eu dividi essa matéria em duas partes. E vocês vão conhecer agora uma super profissional que vem para tirar as minhas e as suas dúvidas. Seja bem-vinda, doutora Laura Damião. A matéria de saúde de hoje é muito bacana. E ela vai se dividir em dois programas. No de hoje e no da semana que vem. Antes de a gente começar o bate-papo, a primeira é a primeira vez que a minha entrevistada vem bater um papo comigo. Primeiro de muitos, espero eu. Mas antes, eu quero falar um pouquinho da matéria. O que iremos abordar através de uma introdução, só para vocês entenderem. A psiquiatria é uma especialidade da medicina que lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação de diferentes formas de sofrimentos emocionais. Sejam eles de cunho orgânico ou funcional. Muitas vezes com manifestações psicológicas severas. Certo, doutora Laura Damião. Que prazer ter você aqui. Linta, doutora. Doutora jovem, bonita. Obrigada, Fábio. Olha, já sei da sumidade que você é, sei que você ama da sua profissão, ama a sua profissão. São 11 anos já. 11 anos. Agora me diz uma coisa, só para descontrair o bate-papo. Geralmente quando a pessoa for assim, eu vou para o psiquiatra, que não é de dor de gente. Mas psiquiatra é essa, eu não sei. Psiquiatra é tudo doido. Não tem chique pra deixar a pessoa com tarja preta, dormir no dia todo. É isso mesmo. Psiquiatra não é médico de doido. Infelizmente existe esse estigma criado pela cultura, pela sociedade, né? E a gente trouxe você aqui pra desmistificarmos isso. Sim, exatamente. Não é? Doutora, o que faz um psiquiatra de fato? O psiquiatra é um médico capacitado em tratar doenças mentais. Sejam elas transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos onde o paciente tem sintomas psicóticos, como a esquizofrenia, transtorno de personalidade, entre outros. Como perceber que uma pessoa está doente mentalmente? Sim, os hábitos de vida, a relação interpessoal dessas pessoas começam a ficar prejudicada. Há uma presença de sintomas como ansiedade, medo, tristeza excessiva, que acabam comprometendo a relação interpessoal, o trabalho, o dia a dia dessa pessoa. Quais são as doenças psiquiátricas mais corriqueiras hoje em dia? É mais comum o transtorno de pânico, o transtorno depressivo, o transtorno de humor bipolar. São transtornos muito comuns. Mas hoje em dia a gente vê que cresce muito o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade. Eu posso falar com a senhora que eu acho que então eu tenho que procurar um psiquiatra. Porque eu sou completamente ansioso, sou completamente... Eu estava conversando, doutora Laura, eu gosto de falar tudo falando para o meu público certinho, porque eu não gosto de mentir para vocês, vocês sabem disso. Eu tenho uma relação muito boa esses 22 anos aí juntos. Eu meio que me afastei um pouco de lugar que tem muita gente, doutora Laura. Seria isso algum tipo de pânico que eu posso estar sentindo? Não necessariamente pânico. Isso é um quadro mais característico de fobia social, onde a pessoa começa a se sentir desconfortável em ambientes com muitas pessoas, onde essa situação gera uma ansiedade e um desconforto. Então, você vai bater um papo com a senhora, com toda certeza. Ou marcou a consulta lá. Doutora, quem deve me morar na piscicada hoje? Quando você se sentir como? Porque eu acho que às vezes a gente falar isso, tem que saber de fato, porque as pessoas falam assim, ah, vou falar que eu vou piscar, vou falar que eu estou doido. Com certeza. Na verdade, deve-se procurar um psiquiatra, toda pessoa que sente que há uma tristeza desmotivada, que dura por um período prolongado. Há uma ansiedade que passa além de uma ansiedade normal, porque a ansiedade é importante. Através dela, a gente corre atrás dos trabalhos, dos estudos. É isso que eu ia falar. Ela é boa por um lado. Ela é boa. Só que quando a ansiedade se torna patológica, aí a gente começa a ter sintomas de pânico, de toque, entre outras coisas que atrapalham o nosso funcionamento e paralisam a nossa atividade no dia a dia. O serigrafista também está precisando um pouco de uma psiquiatra, porque tem toque. Não pode dizer nada, senão acredita no lugar, ele coloca no lugar lá, olha lá, fica falando, olha pra cara, olha do outro lado ali. Todo mundo tem um pouquinho de precisão de psiquiatra na vida, né? Nenhuma pessoa é totalmente normal, isso é fato. Não teria graça de viver também. Normalidade não existe, não é? Exatamente. Doutora, como é feita uma avaliação inicial? Então, eu costumo avaliar na primeira consulta o paciente, conversar, colher uma anamnese, um histórico de vida dessa pessoa, saber se tem histórico familiar de depressão, de ansiedade, transtorno de humor. Meio que o diagnóstico inicial. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho de depressão, tá? Isso aí já é um assunto que a gente vai abordar maior ênfase no programa da semana que vem. Mas vamos começar falando agora. O Fábio Fábio de Mello soltou uma bomba na imprensa há pouco tempo, falando que ele estava com pânico, que ele estava com medo de ir aos lugares, de ver pessoas. Acho que é meio mal dos Fábios, tá? O que é isso, doutora? Como é que eu vou me curar disso, doutora? Na verdade, é doença do século, né? A gente vive em um mundo onde se cobra muito, a gente vive em excesso de adrenalina. Verdade. E o excesso de adrenalina causa um desequilíbrio hormonal. O nosso cérebro é um órgão como qualquer outro que precisa de hormônios para funcionar adequadamente. E a gente, na correria, nas cobranças que a sociedade impõe, que a gente mesmo se impõe, essa adrenalina aumenta e a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, diminui. As duas não ficam equilibradas. E aí, nesse momento... Que há um desequilíbrio. Eu tenho um desequilíbrio e começo a sentir que eu vou morrer, que eu vou desmaiar, que vai acontecer alguma tragédia na minha vida. Ou eu começo a ficar deprimido. Dependendo dos fatores genéticos, da história dessa pessoa. Então, na verdade, o que acontece com o padre Fábio de Mello, ele tem um histórico familiar. A irmã dele havia cometido suicídio no ano passado. Então, há um histórico familiar de doença psiquiátrica. Acho que também é uma pessoa que vive num ambiente de muita cobrança, de muito estresse. E eu acho que chegou ao ponto onde a ansiedade se acumulou a ponto de externalizar. Na verdade, um ataque de pânico nada mais é do que uma ansiedade aguda. Onde o organismo da pessoa cria um mecanismo de luta e fuga. Como se ela estivesse preparada para fugir de algo muito grave. Como se fosse um leão, um assaltante, um cachorro bravo. E, na verdade, não tem nada. E aí, ela começa a ter taquicardia, sudorese. E a adrenalina chega a um ponto que a pessoa sente que vai morrer, desmaiar. É isso que eu ia falar com a senhora. Pode levar a morte. Não. Não leva? O transtorno de pânico não mata ninguém, não causa desmaio, não acontece nada com a pessoa. Ninguém nunca morreu disso. Tem que desmistificar isso. Tem cura. Tem cura, tem tratamento, tem jeito, tem solução. Muita gente que está com pânico acha que vai desmorrer, que vai morrer, que vai desmaiar. Na verdade, com pânico ninguém desmaia. A fobia do pânico gera um aumento da adrenalina. E o aumento da adrenalina faz a pressão subir. Pressão alta não gera desmaio. O único medo que pode fazer a pessoa desmaiar é quem tem medo de sangue. É a única fobia que gera um desmaio pela queda da pressão. O histórico familiar também tem muito a ver. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, porque é bom as pessoas saberem em casa, de fato. Porque, às vezes, acontece. Tem um histórico, mas não viveu aquela situação e não sabe o porquê que está acontecendo isso atualmente. E, na verdade, antigamente havia muita subnotificação. As pessoas não sabiam o que era transtorno de pânico, transtorno depressivo. Então, às vezes, o tio, o avô, alguém tinha um quadro, mas ninguém nunca soube. Às vezes, a pessoa era tratada como louca, esquizofrênica, e tinha um transtorno bipolar, tinha uma ansiedade. Naquela época, as pessoas eram internadas sem diagnóstico. Então, é importante frisar que não é loucura, não é frescura, não é falta de força, de vontade. É uma alteração hormonal que tem tratamento e que precisa ser vista com atenção e cuidado. É, mas o uso do medicamento também tem que ser feito de forma muito correta e com o profissional. Porque você fazer uma automedicação... É muito perigoso. É muito perigoso. Talvez até mais perigoso. Na verdade, o que a gente vê, muita gente fazendo uso indiscriminado de bens de exepínico, os famosos Rivotril, Alprazolam, Bromazepam... Vamos lá no consultório tratar isso. Faban, faban, não dormos em remedão. Então, os tajas pretas costumam causar dependência e, ao longo do prazo, param de fazer efeito. Eu costumo comparar como se fosse uma pessoa com uma infecção na garganta bacteriana, que, ao invés de tomar um antibiótico, ela toma dipirona. Vai resolver o problema da dor no momento, mas não vai tratar a infecção. Assim funciona o bens de exepínico. Vai acalmar na hora, mas não vai resolver o problema a longo prazo. Doutora, a pergunta que a gente vai calar também. Eu faço uso contínuo do remédio de taja preta, para dormir, ouve, botei o aprazolam, ouve, enfim. Enfim, eu quis parar, quis apelar para os remédios mais naturais, melatonina. É o efeito rebote. Corta na hora. Isso dá problema, não? Com certeza dá ruim nessa hora. Dá ruim, né? Na língua popular, dá ruim. Pois é. É sempre importante a gente dizer que, mesmo iniciando o tratamento adequado, com os medicamentos adequados, a retirada desses medicamentos que causam dependência tem que ser bem gradativa, tem que fazer o que a gente chama de desmame. Que é uma retirada lenta. Começa com de 2mg, vem de 1,5mg. Não, hoje a pessoa já sente uma dificuldade. Já sente? Já. Tem que tirar devagarzinho e o principal de tudo. Tem que substituir por alguma substância, algum medicamento, que realmente resolva o problema. Que trate o que está acontecendo. Ninguém tem insônia à toa. Insônia é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Seja uma ansiedade. Quando eu tenho ansiedade, o meu problema é iniciar o sono. Eu demoro a dormir. Se eu tenho depressão, eu durmo. Mas eu acordo de madrugada. E aí não volto a dormir. Então não adianta parar o remédio sem tomar o medicamento adequado. E não adianta tirar de vez os medicamentos, porque o paciente vai ter um aumento pior dos sintomas. Vai se sentir mais ansioso, mais deprimido. É difícil essa pergunta, porque hoje eu geralmente gravo às terças. Eu vou dormir segunda-feira, pensando na agenda de gravação de terça-feira, que é bem intensa. Eu acordei quatro horas da manhã e não dormi mais. Não dormi mais. E comecei a ler pauta, comecei a abrir o computador e vejo o que tem de lançamento. E começo a tentar metá-lo. Talvez o sono vem. Mas não vem, doutora Laura. Eu não. No final de semana, às vezes, que eu consigo... O que eu tenho até, que inclusive a senhora vai até falar disso a respeito disso, que é o uso de tarja preta com álcool também. É um problema muito sério. É um problema. Então, eu que no final de semana, às vezes, tomo uma coisinha, vou dormir mais relaxado, eu não uso o medicamento para dormir. Mas durante a semana, quando eu vejo que ele já está acabando, eu já vou perdendo o sono, já vou ficando... Agora, Fábio, o que você falou aí, não uso o tarja preta, mas bebo. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com quem... Isso é um hábito muito comum. Não tomei o tarja preta e bebi. Ok, quando eu bebi, a minha dopamina vai lá para cima, eu vou ficar super bem. Aí, na manhã do dia seguinte, eu não tomei o remédio, estou com a abstinência a ele. A dopamina subiu pelo álcool, mas já despencou. E aí, no dia seguinte, meu mundo caiu. Quero morrer, tô ansioso. Exatamente. Crise de ansiedade. E aí, tem que fazer o tratamento direito, né, rapaz? Tem que tomar o remédio direitinho, tratar, né? Para não ter bad no dia seguinte, não correr o risco de acordar querendo morrer. Curiosidade, ainda existe tratamento de choque? Existe. Existe, a eletrocombustoterapia é, inclusive, muito eficaz hoje. É um indicado hoje? Sim, só que não é como era antigamente, não é essa coisa que a gente vê nos filmes, não. Hoje em dia se faz anestesia. É tratamento de escolha para grávidas que não podem fazer uso de medicação durante a gestação. É uma coisa que existem locais indicados, não pode ser feito em qualquer local, segura. E pacientes graves com ideação suicidas graves, esquizofrenia ou transtorno de humor bipolar refratário necessitam desse tipo de tratamento. Doutor, a gente saiu de um mês agora, de setembro, então mais um mês legal, que é o outubro, outubro rosa, novembro, novembro azul, enfim. Mas o setembro amarelo foi uma intenção que a imprensa, que a mídia fez para criar do suicídio de forma mais direta, de forma mais popular de ser falado, mas de forma muito importante. Que não deveria ser só setembro o tema abordado, acho que o tema amarelo vai ser o ano todo, concorda comigo? Concordo, na verdade não foi da mídia, isso já vem acontecendo nos Estados Unidos e na Europa toda. E é um ano retrasado, a BP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, trouxe isso para o Brasil, para a gente tomar conhecimento que suicídio é uma coisa que está acontecendo cada vez mais frequente. É a segunda causa de morte entre jovens, só não mata mais que acidente e assalto, assassinato. Mas já está matando mais do que doenças sexualmente transmissíveis, entre outras coisas, sim. Tem estudo comprovado? Sim, tem estudo comprovado. E o Brasil é o quinto país com maior índice de suicídio. De suicídio do mundo? Sim. Meu Deus, que loucura. Existe também criança com transtorno mental? Sim, tem. Eu atendo muitas crianças com depressão. Qual o principal, doutora? Qual o principal distúrbio que a criança nova tem hoje? O principal distúrbio é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu vejo muito transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, até transtorno de pânico eu tenho atendido com crianças, toque também. Caso de família? Sim, sempre. Sempre? Sempre a mãe e a pai são ansiosos. Se sempre, mas na maioria das vezes tem um históricozinho familiar. Ó, doutora Laura ficou comigo hoje aqui, mas não acabou. Se você tem alguma pergunta pra enviar pra mim, o e-mail tá na tela, ó, fabiabudioficial, arroba de e-mail.com. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre... Nós vamos abordar várias temáticas sobre o assunto. Se você gostou, manda sua pergunta, que semana que vem é estar lá comigo aqui pra tirar as suas dúvidas. Então, doutora, obrigado pela atenção. Obrigada a você, Fábio. Foi um prazer estar aqui. Muitas vezes. Só convidar que estarei aqui. Sempre estarei. E semana que vem a gente tá de volta aqui. Se Deus quiser. Fica aguardando aí que a doutora Laura estará conosco. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Antes de eu encerrar esse terceiro bloco, deixa eu falar pra vocês que a Faculdade Redentor, que a Uni Redentor, que agora nós somos o centro universitário, maravilha. Tive com o André Raelle aqui, que tá contando das novidades. O que contou? Se você perdeu o meu programa, tá aqui, ó, youtube.com.br, programa Fabiabudio. O André Raelle é o pró-reitor da universidade, que esteve comigo aqui. Inclusive, você que vai cursar medicina, dia 21, agora de outubro, estão acontecendo já as inscrições, desde já. Pode entrar no site, ó, redentor.edu.br. E aqui em Campos você pode optar por direito, engenharia, tecnólogo em mate, nutrição, enfermagem e muito mais. Em breve eu vou receber toda a direção da Universidade Redentor aqui de Campos pra falar pra vocês do que a universidade prepara para 2018. A faculdade só cresce obtendo sempre as melhores notas no Enad. Show de bola, né? Faculdade Redentor, Uni Redentor, forma amigos e profissionais. Continue ligado comigo que no próximo bloco eu tô de volta com muito mais. Não sai daí não. Não sai daí não.